O dia tinha que chegar Vestiu-se de noite Só para te honrar Agora já podes sorrir Junto daqueles que viste partir Lutaste para não nos deixar Sofreste tanto sem te queixar E agora quem sofre sou eu A mãe e o pai quem te perdeu Sei que hoje há marchas no céu Tu e o avô com os arcos no ar Dá-lhe um beijo, abraço meu Pergunta aos santos se podem esperar Pois sei que um dia serei eu Levo a guitarra, vamos festejar Sentados à beira do céu Que teremos para quem nos ficou a lembrar Sei que uma parte de ti Fica por cá sempre que eu tocar Foste a última a partir Sem a voz canto para os que hão de chegar E enquanto a vida durar Recordarei o vosso olhar Ao verem o negro chegar Parecia que o mundo ia acabar Partiste sem eu dizer adeus Que os quatro se juntem no lado do lar Para verem como cresceu O que o vosso amor deixou O que o vosso amor deixou por cá Sei que hoje há marchas no céu Tu e o avô com os arcos no ar Dá-lhe um beijo, abraço meu Pergunta aos santos se podem esperar Pois sei que um dia serei eu Levo a guitarra, vamos festejar Sentados à beira do céu Cantaremos para quem nos ficou a lembrar Sei que hoje há marchas no céu Tu e o avô com os arcos no ar Dá-lhe um beijo, abraço meu Pergunta aos santos se podem esperar Pois sei que um dia serei eu Levo a guitarra, vamos festejar Sentados à beira do céu Cantaremos para quem nos ficou a lembrar O céu a dançar Hoje o sol vende o céu a dançar O céu a dançar Sei que hoje há marchas no céu Tu e o avô com os arcos no ar Dá-lhe um beijo, abraço meu Pergunta aos santos se podem esperar Pois sei que um dia serei eu Levo a guitarra, vamos festejar Sentados à beira do céu Que teremos para quem nos ficou a lembrar Sei que uma parte de ti Fica por cá sempre que eu tocar Foste a última a partir Sem a voz canto para os que hão de chegar E enquanto a vida durar Recordarei que o vosso olhar Ao verem o negro chegar Parecia que o mundo ia acabar Partiste sem eu dizer adeus Que os quatro se juntem no lado de lá Para verem como cresceu O que o vosso amor deixou por cá Sei que hoje há marchas no céu Tu e o avô com os arcos no ar Dá-lhe um beijo, abraço meu Pergunta aos santos se podem esperar Pois sei que um dia serei eu Levo a guitarra, vamos festejar Sentados à beira do céu Cantaremos para quem nos ficou a lembrar Sei que hoje há marchas no céu Tu e o avô com os arcos no ar Dá-lhe um beijo, abraço meu Pergunta aos santos se podem esperar Pois sei que um dia serei eu Levo a guitarra, vamos festejar Sentados à beira do céu Cantaremos para quem nos ficou a lembrar O céu a dançar Hoje o sol vende o céu a dançar O céu a dançar O céu a dançar O que é isso?